Música Marcos Narras, hoje aqui, grande lançamento da IESA Fiat. Marcos, o mundo mudou, o mundo está se transformando e hoje a Zona Sul parece que está com ar cada vez mais globalizado, mais internacional, desde o Cais Mauá, Barra Shop, os dois shoppings aqui, essa orla maravilhosa aqui com um ar aí de primeiro mundo e vocês aqui coroando esse grande momento aqui da Zona Sul. A nossa ideia realmente foi trazer para a Zona Sul o que ela não tinha na marca Fiat. Era uma loja realmente com essa dimensão, com essa qualidade e com esse trabalho que a gente está fazendo aqui para que a Zona Sul tenha permanentemente um bom serviço da marca. Tem um conceito internacional também aqui, padrão da Fiat? É, esse aqui agora é o padrão mundial da Fiat, é o novo padrão. Nós estamos realmente assim, a primeira loja em Porto Alegre com o padrão total da nova Fiat e a gente espera que realmente assim, com essa loja e com os produtos totalmente diferenciados que falam por si só, que a gente tenha realmente assim um grande sucesso aqui nessa região. Quais produtos de vocês hoje? Hoje aqui são na verdade a Estrada, a Toro, né, que realmente assim estão tendo realmente assim uma aceitação geral do clube e o Pulse que agora chegou realmente para ocupar um espaço que até então a gente não tinha na própria marca. A partir de amanhã já é aberto ao público? Já, está aberta já há 30 dias, estamos funcionando normalmente aí e convido a todos que venham conhecer a loja, que venham tomar um café conosco aqui e que realmente quem sabe no futuro a gente faça negócio. Vida longa a Fiat e a Asa Fiat. Muito obrigado, um abraço. Estamos hoje aqui e é a Asa Fiat um grande empreendimento, um grande player. desse investimento aqui, o Roberto Narcissa. Roberto, a concepção dessa paixão aqui que move os brasileiros que é o carro? A gente está muito feliz, primeiramente, de estar fazendo a abertura dessa loja. É um sonho nosso, o fato de que foi há um ano se concretizou de começar a representar a marca Fiat e nós indo para a terceira loja no ponto da Zona Sul, uma região que vem crescendo muito aqui em Porto Alegre. A gente fica muito feliz de estar fazendo essa abertura, essa loja linda e convido a todos aí a vir nos visitar aí na Padre Cacique, em frente ao Estádio Beira Rio, que eu tenho certeza aí que grandes ofertas e grandes condições comerciais aí. E o mais importante de tudo, o melhor serviço e atendimento da Fiat no Estado. O que vocês têm tradição nisso aqui? Tem esse DNA, Roberto Narcissa, o player desse grande investimento aqui. Podemos dizer o seguinte, o mundo mudou, o mundo está se transformando em uma velocidade exponencial. E vocês estão também nesse ecossistema de transformação digital. E a gente está vindo para qualquer lado que tu olha aqui, muito conceito. Como é que foi essa concepção aqui? Bom, primeiro a Fiat, ela também nos ajuda muito nisso, porque ela traz muitas... É um padrão internacional. É um padrão internacional, essa loja já foi concebida nesse padrão mundial, né? E ela existe hoje, hoje o cliente é omnichannel, né? Então ele começa no digital, depois vai para o físico, ou sai do físico e vai para o digital. Então existe essa interação, tanto nos sites da Fiat, quanto nos nossos sites e portais, né? E aqui realmente existe uma experiência incrível. Um leque de opções com uma interatividade muito grande. E uma conexão também, porque esse lado aqui do Cais Embarcadeiro, lá com o Eugênio, agora essa orla aqui, está ficando um ponto internacional. Um ponto internacional, é força de expressão, por causa que o internacional aqui ainda vem. Mas um ponto, está ficando um lado... Não tem outra palavra, é realmente internacional, global, tu entende? Nesse lado aqui, está tudo combinando, né? Está tudo conspirando para dar certo, né? Com certeza. Uma região, acho que mais cresce aqui da região metropolitana, né? Que é a zona sul de Porto Alegre. Teve o Cais Embarcadeiro. Agora o Pontal aqui, que vai ser perto aqui também, vai estar inaugurando. Nós estamos aqui no meio já de dois shoppings já existentes. Vai ter uma rede hoteleira muito forte agora também na zona sul de Porto Alegre. E o poder aquisitivo do Porto Alegrense, principalmente nessa região, ela está crescendo muito. E merecido, né? Porque eu acho que, sem sombra de dúvida, é a região mais bonita de Porto Alegre. Porto Alegre está despertando para esse lado da cidade, que era um lado que estava adormecido. Vamos direto então no assunto. E os produtos? Os produtos maravilhosos, né? A Fiat nunca teve, acho que num momento tão bom aqui no Brasil, né? Portfólio forte, né? Portfólio forte, com mais de 20% de participação de mercado. Ou seja, a cada 10 carros aqui, 10 comprados, 2 são da Fiat, com produtos, tanto com Strada, Toro, Pulse. E vai ter coisa boa por aí, viu? Vai ter novas motorizações, vão ter novos lançamentos, tanto na parte de carros comerciais, que foi o lançamento do Escudo, mas vai ter também o carro Fastback, que é o novo SUV da Fiat, que com certeza vai ser mais um sucesso. Para todos os gostos. Para todos os gostos. Obrigado, viu? Central, ligar o carro. Central, ligar o carro. Finalmente, um SUV que pulsa no seu ritmo. Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Thiago Narras hoje aqui, prestigiando esse grande evento aqui. Thiago, primeiro, parabenizar esse grande investimento aqui, um investimento com um conceito internacional. E também a Zona Sul aqui, parece que está despertando desde o Kaisman, a Orla, os dois shoppings aqui, o Esporte Clube Internacional aqui na frente. E vocês aqui, coroando esse grande momento da Zona Sul com um conceito IESA, Fiat Internacional. Obrigado. Realmente, aqui é uma loja muito importante para nós, porque nós já estávamos na Zona Norte, Porto Alegre, com a Fiat, em Canoas. Então, aqui a gente pega muito da parte do centro e toda a Zona Sul, que tu bem falou, está se desenvolvendo muito. Então, a gente acredita muito que essa realmente vai ser a nossa loja de maior volume de vendas Fiat do nosso grupo. Os principais produtos de vocês aqui? Hoje, assim, os principais produtos são as picapes, a Estrada e a Toro, que são os líderes de mercado do seu segmento. O Pulse, que é o lançamento, que é o carro mais vendido hoje aqui, é a bola da vez. Mas toda a linha, a linha é muito completa, né? Argo, Cronos, Mobi. E a parte de furgões, que é muito importante, né? A Fiorino, a Ducato e agora o lançamento do momento, que é Escudo, que é um outro furgão que realmente é muito importante para nós. Tu chega aqui, é uma loja que não tem como o cliente não se sentir bem e à vontade. Para qualquer lado que tu olha, é muito conceito, é muita qualidade, é muita excelência, é muita segurança e bem-estar para o cliente. É, a gente fez a loja no novo padrão, né? O padrão novo da Fiat. E realmente estamos muito contentes aí com essa linda loja. Vida longa, IESA Fiat. Muito obrigado. Vida longa, IESA Fiat. Vida longa, IESA Fiat. Vida longa, IESA Fiat. Vida longa, IESA Fiat. Parabenizar primeiro por esse grande conceito aqui, por essa loja com aspecto e conceito internacional, um perfil internacional. Parabenizar por esse grande investimento, porque a Zona Sul parece que despertou, Porto Alegre despertou para a Zona Sul desde o Cais Mauá, depois o embarcadeiro, os dois shoppings. Então, essa orla também, que a Prefeitura tem sido feliz e vocês aqui coroando com esse grande empreendimento aqui. Parabéns. Muito obrigado, é um grande prazer, é um símbolo do momento que nós estamos vivendo com a marca Fiat. Uma loja no novo padrão mundial da marca, justamente nesse ponto comercial específico aqui da Zona Sul, que está no momento ímpar na cidade, uma cidade que está se voltando para essa zona, para o rio, para esse movimento fantástico que a gente tem aqui. E a gente não podia deixar de oferecer a oportunidade do público da região ter uma loja no novo padrão mundial da Fiat, e com a nova gama de produtos que já está aqui chegando a cada mês. Os principais produtos de vocês aqui, porque a Fiat, ela sempre tem alguns produtos que estão sempre, que é a bola da vez. E os principais produtos de vocês hoje, aqui, nessa loja conceito? Sem sombra de dúvida, o carro do momento é o novo Fiat Pulse, o primeiro SUV da Fiat, que está hoje deslanchando no mercado e hoje chegando com mais volume. É um lançamento que veio para ficar e veio para tomar conta. O custo-benefício fantástico. Fantástico, fantástico. Um carro que está muito bem precificado e muito bem posicionado com os concorrentes, mas principalmente um carro que está muito bem montado, com acabamento, com uma questão de motorização muito importante e com economia de combustível. Isso é uma questão fantástica para o carro, o carro que está num momento muito bom, ímpar, ímpar. Para nós é um momento... O mundo mudou, o mundo está numa transformação exponencial. E como os carros evoluíram e como estão evoluindo? Sem sombra de dúvida. Hoje a indústria automotiva está num nível de maturidade mundial muito grande e a gente vê aqui nesse showroom a qualificação e a tecnologia em cada um dos itens dos carros. Desde motorização, o 100% elétrico. Nós temos novas tecnologias de conectividade no carro com o mobile, com o celular, junto com telas gigantescas na nova Fiat Toro. Então realmente é um momento... O conforto e a segurança do carro premium quase, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Essas tecnologias, esse acabamento, ele está vindo... Sem sombra de dúvida. E o grupo Stellantis consegue conferir a Fiat também toda essa força de pesquisa e desenvolvimento do grupo a nível mundial para chegar aos produtos com essa qualidade, com esse nível de acabamento, com esse nível de cuidado para o que o cliente está buscando. Vida longa, IESA Fiat. E vida longa, esse grande momento aqui da Zona Sul. Muito obrigado, uma boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Tá quente, hein? Mas eles estão no frasquinho ali, ó. Nada melhor do que conectar com o mar. You connect me! Até a central multimídia é enorme, saca? Saquei, sacou? Uh, pelo saco! Isso é o vento ou o ronco do motor? Que? Mauro! A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva pra você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Estamos hoje aqui na IESA Fiat, um empreendimento impactante, um empreendimento de primeiro mundo, conceito de primeiro mundo. IESA Fiat, eu tenho honra e o prazer de receber aqui César Curto. César, entramos aqui, tivemos um impacto muito positivo, com uma marca muito forte aqui, conceito internacional na Zona Sul, coroando todo esse momento que a Zona Sul tá passando de transformação. Exato, a gente tentou trazer, renovar a marca Fiat pra Zona Sul de Porto Alegre, dentro dos novos padrões da montadora, padrões mundiais da montadora. E a gente fez um cartão de visitas pra Porto Alegre. Realmente um empreendimento muito dedicado, com muito trabalho e muito empenho do grupo pra trazer a marca pra Zona Sul de volta. E a Zona Sul, ela tá despertando de uma forma exponencial, começando lá pelo Cais Embarcadeiro, pelo Cais Mauá, Cais Embarcadeiro, os dois shoppings aqui, o Barra Shopping, o Pontal, aqui o Esporte Clube Internacional, instalações de primeiro mundo e vocês coroando com a chegada da IESA Fiat aqui na Zona Sul. Exato, essa é a nossa vontade, essa é a vontade do grupo, coroar a Zona Sul com a melhor loja Fiat do estado. Posso dar certeza disso que é a melhor empreendimento, a melhor loja Fiat do estado, se não uma das melhores do Brasil em termos de estrutura e montagem. Os principais produtos aqui para os clientes que adoram, que são apaixonados pela marca Fiat? A Fiat tem a gama completa hoje, uma das poucas montadoras que tem gama completa. Começa no Mobi, Argo, Cronos, Pulse, Toro, Strada. Vamos para os utilitários agora, lançamento recente da Escudo, Fiorino e Ducato. E a Fiat tem uma marca implacável na mente das pessoas que são apaixonadas por carro. E vocês aqui trazem, além da marca Fiat, além da IESA Fiat, vocês trazem aqui um bem-estar, um conforto, uma qualidade. Estar aqui dentro é uma grande experiência. A gente sempre tem como objetivo é trazer o prazer para o cliente, vir à loja e se sentir bem, se sentir em casa. Esse é o objetivo do grupo IESA, sempre com todas as marcas do grupo. Não vai ser diferente aqui na Fiat. O pessoal pode vir conhecer, vai ser bem acolhido, vai ter um ambiente agradável e bem clean. Vida longa à IESA Fiat. Muito obrigado, obrigado pela presença. A casa é de todos vocês. Imagina ter a torrada que você quer, com a previsão do tempo, que você precisa. É, tá bom. Mas a esportividade que você quer e o espaço que você precisa, você já pode ter. Fiat Cronos 2020. O esportivo para quem precisa de espaço. Alguns anos atrás, a marca, assim como muitas outras, inclusive no mercado brasileiro, passou por um momento muito difícil. Muitas daquelas marcas que passaram por aquele momento difícil conseguiram sair dele. Outras, né, não tiveram tanto êxito nessa estratégia. Mas no caso da marca Fiat, eu posso garantir a vocês que, ao longo dos últimos 5 anos, o crescimento que a gente teve foi algo absolutamente notável. Ele está exatamente estruturado, baseado, naquilo que eu diria que é a essência do nosso negócio. Que é atender cada vez melhor os nossos clientes, através de produtos que evoluíram, através da qualificação das pessoas que atendem aos nossos clientes. E através da possibilidade que a gente teve também, ao longo desses últimos anos, de trabalhar para deixar claro para as pessoas que a marca Fiat evoluiu no sentido de entregar mais valor para o nosso público, para os nossos clientes. E isso se dá de maneira muito clara na identidade visual das nossas concessionárias, como vocês podem ver aqui. É uma concessionária absolutamente moderna, renovada, com uma marca absolutamente renovada, com um portfólio de produtos amplo, completamente renovado. E isso tudo começa a ficar clara para os nossos clientes. E, evidentemente, eles têm nos dado a possibilidade de observar resultados hoje de vendas muito, muito relevantes. A marca, desde o ano passado, voltou à liderança do mercado brasileiro, hoje com mais de 21% de market share no mercado brasileiro. Ela voltou, aliás, pela primeira vez na história. Ela assumiu a liderança de mercado na América do Sul. A Fiat é líder hoje na América do Sul. Tem o carro mais vendido no Brasil, a Fiat Strada, que também é o veículo mais vendido da América do Sul. Portanto, uma trajetória que vem se consolidando cada vez mais como algo que, de fato, não chegou para ficar, especialmente diante do momento que a gente está vivendo hoje, que consolida uma primeira fase de investimentos muito relevantes para a marca aqui na região, com novos produtos que estão chegando. O Fiat Pulse, que foi lançado há pouco mais de oito meses e há pouco mais de dois meses se tornou, no mês de abril, o SUV mais vendido do Brasil. Agora, no mês de abril, que demonstra a força da marca também em um segmento diferente daquele onde ela costumava atuar. E outros produtos estão chegando. Acho que esse momento é crucial para nós, porque esse segundo semestre é exatamente o semestre onde a gente concentra basicamente todos os lançamentos que nós vamos fazer ao longo desse ano. na semana passada a gente teve a possibilidade de lançar o Fiat Scurro, uma nova van que chega para complementar o nosso portfólio de vans. Eu tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso. E ao longo dos próximos meses a gente vai observar aí outros lançamentos da marca Fiat muito importantes e que vão nos dar a possibilidade seguramente de ampliar ainda mais a vossa participação de mercado. E especialmente aqui no Sul, diante dessa nova loja, desse novo momento que a gente passa a viver aqui, através dessa equipe incrível que está aqui, eu tenho certeza que a gente vai ter a possibilidade de ampliar ainda mais a nossa participação aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, para contribuir ainda mais com aquilo que a empresa pode fazer e produzir para os nossos clientes. Eu estou muito feliz de participar desse momento aqui com vocês. Desejo do fundo do coração muito sucesso para todos vocês que vão trabalhar aqui. Quero agradecer mais uma vez a Cris, a marca Fiat, posso garantir a vocês que algumas das palavras que você usou aqui vão continuar fazendo parte do nosso dia a dia com a agilidade, a eficiência, a inovação, o afã de buscar cada vez mais para entregar cada vez mais rápido para os nossos clientes. É algo que faz parte do dia a dia da Fiat e não vai deixar de fazer ao longo dos próximos anos. Eu tenho certeza que a gente tem tudo para continuar durante muitos e muitos anos na posição de liderança aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.